Já tá na hora, o moção vai embora! Que é um legal, Hollywood Field então, é um K, um B e um Osse! Cabose! Cabose o que era doce, quer acompanhar as pegadinhas, ouvir de novo a pegadinha pra ficar analisando em crença, mostrar pra negado dentro de casa, o moído, o lariado, o programa, os apelidos, entra no site www.moção.com.br E aí você também gravou mensagem, manda pra gente, aham, aham, aham! Rosilene Adita Cunha, que caiu na pegadinha, com seu olho de coruja, ela logo entrou na minha! Na minha, na minha! Essa foi a pegadinha! Na minha, na minha! É coruja, corujinha! Coruja, corujinha! Oi, tu é oi de coruja mesmo, é? Olha aqui, oi, se você quiser saber, eu vou aqui na delegacia e chora, e você vai ter que dizer de onde que é, se onde é que tá ligando, viu? Eu só queria saber se era oi de coruja! Você tá ligando e tá falando com a pessoa errada, né? Errada? Procura o que fazer, porque eu tenho o que fazer! Oi de coruja! Ah, pra baixo da ego! Oi de coruja! Ah, pra baixo da ego! Oi de coruja! Ah, pra baixo da ego! Celo da p***! Oi de coruja! Você procurou oi coruja no f*** da tua mãe, viu? Oi de coruja! Ah, pra baixo da ego! Celo da p***! T5 Apenas